que é preciso tomar cuidados com os mitos e também os falsos medicamentos para o coronavírus. Mitos são as fake news que são viralizadas, dizendo que vitamina C trata, que um chá trata coronavírus, que existe já medicamento para coronavírus eficaz. Todas essas notícias, elas são deletérias, elas trazem muitas vezes ilusões à população. É fundamental que as pessoas, quando quiserem ouvir alguma informação ou ler alguma informação, se dirigem ao site da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. Tá aí a fala do secretário de saúde sobre as fake news, que eu venho batendo aqui a importância da informação vindo de um veículo formal. O secretário falou também que a Paraíba está preparada para receber pacientes e que hoje existem mais de 500 respiradores no estado. Nós temos uma projeção que nós fizemos, que há um pico que nós podemos necessitar de 82 leitos de UTI diariamente. Nós temos 250 leitos, nós podemos precisar de 82 respiradores, são 590 respiradores no estado. Então, existe uma margem de segurança que nos deixa mais ou menos tranquilos. A população fique tranquila que o estado está preparado para enfrentar o coronavírus. É importante reforçar diariamente a necessidade das pessoas ficarem em casa. Tem muita gente aqui me mandando mensagem, perguntando como é que vai fazer para chegar no trabalho. Muitas pessoas não vão trabalhar, simplesmente isso. Outras, os patrões vão ter que disponibilizar esse transporte às empresas. Bora ver uma reportagem.